Música Música O programa Saber Direito desta semana é com o professor Arthur Ricardo Ratz O curso é sobre Direito Tributário Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet É só acessar o site www.tvjustiça.just.br Olá, eu sou o professor Arthur Ricardo Ratz Hoje vamos estudar um pouco mais o tema precatórios e prática tributária no programa Saber Direito Já conseguimos aqui chegar a algumas conclusões Por exemplo, o precatório é aquela dívida do Estado E isso, não vamos aqui criar um monstro em cima da palavra precatório Só existe essa palavra precatório porque vem do latim do precari, da palavra precari que é rogar, pedir e é solicitar O precatório, portanto, é essa dívida decorrente da sentença judicial transitada em julgado contra a Fazenda Pública Hoje vamos analisar algumas questões bem interessantes, em especial sobre a lei de execução fiscal e os precatórios Já verificamos, tivemos a oportunidade de estudar a lei de execução fiscal não no seu todo, mas em alguns aspectos Vejam, quando verificamos lá na aula 2 a compensação de precatórios, contributos de alguma forma, podemos associar esse tema à lei de execução fiscal Mas não é só A lei de execução fiscal ela é muito ampla Ela trata, basicamente da cobrança, da dívida ativa da união, dos estados, dos municípios e das suas autarquias Se nós temos uma dívida entre particulares normalmente, como se cobra? Ajuizamos uma ação de um particular contra um outro particular o juiz decide sobre essa ação e, por consequência, vem essa decisão penhora online e tudo mais Já verificamos que na sistemática dos precatórios não existe essa possibilidade de penhora online por conta da indisponibilidade dos bens públicos Todas as dívidas que devem ser cobradas por esses entes que, supostamente, seriam também os devedores dos precatórios devem seguir um rito e este rito é a lei de execução fiscal A lei 6.830 de 80 A lei de 6.830 de 80 ela vai trazer o que constitui uma forma efetiva a dívida ativa E aí, vamos verificar lá que existem tanto dívidas tributárias quanto dívidas não tributárias que devem seguir o rito da lei de execução fiscal As dívidas tributárias elas são mais simples Vamos imaginar que um contribuinte não pagou o seu IPVA lá no começo do ano Ou mesmo não pagou uma empresa o ICMS decorrente desse serviço dessa circulação de mercadorias Por consequência o rito a ser seguido para a cobrança dessa dívida é a lei de execução fiscal Mas imaginemos ainda uma outra questão Imaginemos aqui a cobrança de uma multa ambiental Vejam essa multa ambiental por aquela empresa que está poluindo o meio ambiente é a multa em que se torna uma dívida que o Estado vai cobrar no rito da lei de execução fiscal não tributária Ela adveio de uma ofensa ao meio ambiente Esta multa que surgiu vamos dar um exemplo pelo Estado de São Paulo através da CETES que constatou a irregularidade na operação desta empresa ela vai vir através de um alto de infração Este alto de infração constituindo a dívida que não é tributária posteriormente vai seguir o rito da lei de execução fiscal Vejam a lei de execução fiscal ela tanto serve para executar dívidas tributárias e não tributárias Dívidas que são da União Dívidas dos Estados Dívidas dos Municípios e até mesmo das autarquias que estão lá auxiliando o desenvolvimento da atividade do Estado Temos de acordo com a lei 6.830 de 1980 o seguinte teor do artigo 1º desta lei de execução fiscal Vamos passar de uma forma um pouco mais detalhada Artigo 1º A execução judicial para a cobrança de dívida ativa da União dos Estados do Distrito Federal dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta lei e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil Já o artigo 2º trata que constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária E aí dentro da sistemática do direito financeiro para a elaboração do controle dos orçamentos e balanços da União dos Estados do Município e do Distrito Federal É interessante mencionar que a lei de execução fiscal ela vai ser o rito para a execução dessas dívidas tributárias ou não tributárias mas pode ser que a lei de execução fiscal ela não trate de algum procedimento específico E o que fazer quando não trata sobre um determinado procedimento Nós temos a subsidiariedade do Código de Processo Civil Pois é o Código de Processo Civil que é utilizado inclusive entre os particulares pode ser uma fonte de auxílio para execução da dívida ativa No momento em que nós não temos uma definição pela lei de execução fiscal pode sim o Estado o Município a União Federal e até essas autarquias desses entes se auxiliar pelo Código de Processo Civil fonte subsidiária nesse caso da execução do Estado Vejam que quando eu trato aqui Estado Estado eu trato novamente como um gênero o Estado aqui de uma forma a ser transmitido tanto a União quanto os Estados em geral o Distrito Federal e mesmo os municípios e as autarquias de todos esses entes mas o que existe de relevância ou de sintonia entre um tema precatórios e a lei de execução fiscal vejam total sintonia entre um tema e outro a lei de execução fiscal é a forma de cobrar a dívida do contribuinte mas se esse contribuinte ele é credor de um precatório precatório é a dívida do Estado e imaginemos que o contribuinte também tem uma dívida do Estado então ele é credor do Estado e ao mesmo tempo ele é devedor nós verificamos que existe a possibilidade de compensar essas dívidas se formos analisar algumas leis específicas de acordo com a compensação do artigo 170 do Código Tributário Nacional ou ainda se levarmos em consideração a compensação constitucional na compensação constitucional a legislação é auto aplicável e aí trataremos dessa relevância da matéria direito constitucional tributário em especial precatórios com a lei de execução fiscal de acordo com determinado dispositivo vejam quando o devedor do Estado ele precisa pagar a sua conta ele recebe lá a citação essa citação vai dar ciência de que ele deve alguma coisa ou o Estado vai dar ciência a ele de que tem uma ação no judiciário e que ele precisa arcar com esses valores ele sendo citado ele pode em cinco dias nomear um bem a penhora onde está isso a lei de execução fiscal trata no artigo 9 o seguinte tema artigo 9 em garantia da execução pelo valor da dívida juros e multa de mora e encargos indicados na CDA na certidão dívida ativa o executado poderá inciso 1 efetuar depósito em dinheiro a ordem do juízo estabelecimento oficial de crédito inciso 2 oferecer fiança bancária nenhum desses primeiros é interessante para o credor do precatório porque além dele ter uma dívida ele vai lá efetuar depósito em dinheiro ou oferecer alguma fiança bancária nos interessa aqui o inciso 3 nomear bens a penhora observada a ordem do artigo 11 ou inciso 4 indicar a penhora de bens oferecidos por terceiros e aceitos pela fazenda pública vamos destrinchar um pouquinho essa nomeação de bens a penhora se você é credor do estado e você também é devedor se existe a possibilidade de uma vez citado em uma execução fiscal você nomear bens a penhora porque não nomear o seu precatório sim o precatório que é a própria dívida do estado porque vejam quando recebe-se a certidão de dívida ativa com a inicial da execução fiscal automaticamente existe a necessidade de uma análise se essa execução fiscal ela foi constituída regularmente existem situações em que a CDA a certidão de dívida ativa ela não foi constituída de uma forma regular seja porque tem uma multa irregular seja porque os juros são cobrados de uma forma irregular e aí existe a necessidade de você se insurgir se você se manifestar contrário àquela CDA mas para fazer isso tem que nomear os bens a penhora para nomear os bens a penhora a penhora perdão existe o precatório que é este crédito em que você poderá nomear sendo esse crédito próprio ou ainda como já verificamos em que existe autorização constitucional a possibilidade de você nomear um precatório que é de um terceiro sim vamos imaginar que você é credor de um precatório cedeu para um terceiro este terceiro ele tem uma dívida com algum ente federativo e aí o estado que está cobrando lá a execução fiscal ele vai ter aqui a dívida e o crédito ao mesmo tempo o que fazer o estado não vai querer aceitar este precatório porque normalmente as fazendas públicas elas seguem o rito da lei de execução fiscal onde no artigo 9º inciso 1 fala em nomear bem em dinheiro ou até uma fiança bancária normalmente a fazenda pública entende que esse dispositivo ele tem essa preferência nessa ordem ou seja ou dinheiro ou fiança bancária ou dificilmente você vai impugnar a execução fiscal mas vejam dentro da sistemática de uma prática tributária o artigo 9º ele remete ao artigo 11 onde existem vários bens para que sejam nomeados existe a possibilidade de nomear por exemplo um bem imóvel para garantia dessa execução fiscal para que possa ser impugnada a certidão de dívida ativa existe ainda a possibilidade de você oferecer o que antigamente tinha muita comercialização pedras preciosas afinal a lei de execução fiscal é de 1980 sendo a lei de 1980 vamos verificar quais são os incisos dentro do artigo 11 que oferecem a possibilidade deste credor de algum crédito impugnar a execução fiscal artigo 11 da lei de execução fiscal a penhora ou arresto de bens obedecerá a seguinte ordem 1 dinheiro 2 títulos da dívida pública 3 pedras e metais preciosos 4 imóveis 5 navios e aeronaves pois é se você tiver um navio uma aeronave estiver sendo executado e verificar que aquela execução não é regular pode inclusive nomear em garantia um navio uma aeronave o inciso o inciso 6 do mesmo artigo 11 da lei de execução fiscal veículos inciso 7 imóveis ou sem movente inciso 8 direitos e ações existem dois momentos nessa lei de execução fiscal quais são os momentos um é você de uma forma esporádica você executado sempre quando eu estou me referindo de uma vez recebido a execução fiscal oferecer de uma forma muito tranquila e espontânea nesse prazo de cinco dias uns bens para nomear a penhora para verificar aceitabilidade ou não para consequentemente opor os embargos os embargos que nada mais é do que a defesa para justificar que existe uma irregularidade nessa certidão de dívida ativa agora a nomeação de bens a penhora ela não é a mesma coisa do que a penhora propriamente dita porque o que pode acontecer dentro da lei de execução fiscal o oficial de justiça normalmente vai a uma empresa ou uma parte que deve um determinado tributo e já está sendo executado no rito da lei de execução fiscal e tenta citar a parte vamos imaginar que a parte não conseguiu ser citada ou seja ela não tomou ciência daquela execução se ela não tomou ciência da execução o oficial de justiça vai colocar lá no mandado de citação em que o mandado está negativo não conseguiu citar o representante daquela empresa não conseguindo citar o representante daquela empresa o mandado volta ao judiciário voltando ao judiciário o que o juiz faz já que não houve a possibilidade de citação e espontaneamente nomear os bens a penhora o juiz manda voltar ou a casa do devedor ou a empresa de um devedor para que seja penhorado os bens suficientes para ser discutida para ser discutida perdão a execução fiscal são momentos distintos um é nomeando os bens a penhora para discutir a viabilidade ou não da execução fiscal e dois penhorando diretamente os bens existentes numa empresa para que se possa discutir a execução fiscal você pode devedor garantir essa execução com o inciso um dinheiro porque existe uma discussão que nós podemos levar em consideração a partir do momento em que analisarmos a primeira pergunta aqui dessa nossa aula vamos lá existe a possibilidade de equiparar os créditos de precatórios a dinheiro vejam nós discutimos aqui na lei de execução fiscal que o primeiro inciso ia nos interessar quais os bens que são passíveis de penhora inciso 1 dinheiro artigo 11 da lei de execução fiscal inciso 2 título da dívida pública e inciso 8 direitos e ações a nossa telespectadora ela levanta uma questão muito relevante poderia equiparar este crédito do precatório uma dívida do estado a dinheiro olha acreditamos que existe essa possibilidade inclusive já houveram algumas decisões no STJ nesse sentido mas umas decisões que ficaram um pouco para trás hoje o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal vão decidir ainda sobre essa validade ou não de dinheiro dos precatórios mas vamos fazer um raciocínio um pouco que lógico vejam o precatório nada mais é do que a dívida do estado e você credor do precatório credor do estado você tem também uma dívida com o estado se você tem uma dívida e você tem um crédito com o estado por que não equiparar esse crédito a dinheiro afinal como já tratamos nas aulas anteriores vejam o precatório ele demorou uma eternidade para ser pago em 1934 foi constitucionalizado o tema tiveram que trazer até a constituição de 1988 para dar uma certa efetividade a esse tema não deram efetividade as dívidas não foram pagas em 1988 dando esta parcelada nas dívidas em oito anos ainda assim o estado não pagou veio a emenda 30 e jogou para 10 anos o pagamento dessa dívida e a emenda 62 que tratamos na aula anterior para 15 anos vejam se é uma dívida do estado e eu tenho também a possibilidade de pagar um determinado tributo do estado eu poderia sim de acordo com o que foi colocado a colega equiparar a dinheiro porque o estado quando me cobra ele estaria cobrando querendo uma garantia de acordo com o artigo 11 em dinheiro já quando eu quero pagar a dívida que o estado mesmo que é credor e é devedor não vale dinheiro fica um pouco desproporcional se o estado tem que te pagar não vale dinheiro mas quando você tem que pagar o estado automaticamente incorreria no artigo ou no artigo 11 inciso 1 da lei de execução fiscal ficaria um pouco desproporcional equiparar uma dívida do estado com o crédito que você tem perante o estado portanto a não ser um dinheiro mas como nós colocamos existe a possibilidade de analisarmos a penhora no inciso 1 sendo dinheiro vamos aqui tratar do inciso 2 do artigo 11 da lei de execução fiscal títulos da dívida pública se levarmos em consideração ainda que o precatório pode ser um título da dívida pública ou emitir um título da dívida pública para pagamento dos precatórios automaticamente incorreria nessa interpretação ainda que o precatório quando nomeado a penhora de acordo com a lei de execução fiscal não se equiparasse a dinheiro poderíamos chegar a uma conclusão que seria um título da dívida pública afinal o ente devedor que der e se o ente devedor o ente federativo devedor tem a possibilidade de efetuar um pagamento de uma dívida dele poderíamos ainda dentro daquela interpretação sistemática entender que seria título da dívida pública mas podemos ainda chegar a uma terceira conclusão normalmente a conclusão que chegam às fazendas públicas o precatório não seria dinheiro o precatório não seria título da dívida pública mas o precatório encaixaria aí no artigo 11 da lei de execução fiscal x o 8 porque o precatório seria tratado como direitos e ações eu tenho um direito contra o estado quando eu sou credor do estado eu sou o credor daquela dívida do estado do precatório poderia automaticamente chegar à conclusão que este direito e ação que eu teria contra o estado dentro dessa interpretação poderia ser sim oferecido para a garantia da execução fiscal porque se a execução fiscal nessa prática tem alguma irregularidade sendo cobrada do contribuinte o contribuinte poderia sim com a cobrança na sistemática de oferecer a garantia ainda que fosse direitos e ações porque o rol do artigo 11 da lei de execução fiscal não é um rol meramente taxativo ou seja chega a questão do artigo 11 e coloca inciso 1 dinheiro existe a possibilidade de analisarmos todos os incisos porque se o contribuinte que está sofrendo uma execução fiscal não consegue se encaixar por exemplo em gasto com dinheiro poderia chegar até o limite no inciso onde ofereceria a própria dívida do estado onde encaixaríamos no inciso 8 do artigo 11 da lei de execução fiscal essa ideia de oferecer um crédito do precatório contra uma dívida do próprio estado estaríamos assim de uma certa forma trazendo a primazia do princípio da igualdade porque não pode o credor ele ser de uma certa forma prejudicado com essa execução sendo que ele é credor do estado o estado nunca paga a sua conta nessa nesse levantamento que fizemos de acordo com o conselho nacional de justiça já são 94 bilhões de reais de dívida do estado nós acreditamos que fazendo uma interpretação haveria a possibilidade que ainda considerando direitos de ações os precatórios eles poderiam ser oferecidos em garantia dentro da lei de execução fiscal mas temos ainda um outro tema interessante tratado no artigo 15 perdão da lei de execução fiscal que traz o seguinte texto substituição de penhora e prazo dos embargos artigo 15 em qualquer fase do processo será deferida pelo juiz ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária e inciso 2 do artigo 15 a fazenda pública a substituição dos bens penhorados por outros independentemente da ordem numerada no artigo 11 que acabamos de ler bem como reforço da penhora insuficiente vamos aqui destrinchar esse artigo 15 quando haveria possibilidade de substituição da penhora na sistemática do artigo 15 vamos imaginar que de acordo com aquela primeira pergunta ainda o precatório fosse equiparado a dinheiro se equiparado a dinheiro fosse caberia sim a substituição da penhora todas as vezes que oferecesse dinheiro ou fiança bancária vejam imaginemos aqui uma empresa sendo executada vamos imaginar aqui uma empresa de transporte que possui os seus veículos para desenvolver o seu métier a sua atividade sendo ela devedora do fisco seja federal estadual e até municipal ela sofreria essa execução vamos imaginar que os veículos fossem penhorados para garantir a execução fiscal poderia este devedor essa empresa se insurgir contra essa penhora e pedir lá na frente a substituição da penhora por exemplo para substituir aqueles veículos que devem ser trocados de acordo com algumas agências reguladoras durante um determinado período olha essa substituição da penhora é um tema que vem sendo discutido há muito tempo tanto no superior tribunal de justiça quanto no supremo tribunal federal inclusive traremos alguns julgados na última aula mas a substituição de penhora no momento em que analisamos o artigo 15 da lei de execução fiscal e ele oferece a possibilidade de substituição com dinheiro ou fiança bancária se levarmos em consideração que o precatório seria dinheiro automaticamente poderia ser deferida a substituição da penhora claro que isso seria uma substituição em que o juiz teria que decidir imaginemos aqui a fazenda pública fazenda pública uma vez penhorado um bem ela não vai querer abrir mão daquele bem porque pode ser levado aquele bem à praça uma segurança maior de recebimento num primeiro momento porque vamos imaginar num segundo momento a quem nós temos que privilegiar aqui o estado devedor que tem um rito inclusive a seguir de acordo com a lei de execução fiscal ou aquele credor do precatório que não encontra uma outra solução se não esperar para sempre o recebimento do seu crédito verificamos que a emenda constitucional número 62 ela trouxe a nova forma em 15 anos de pagamento dos precatórios isso foi julgado em constitucional se equipararmos o precatório a dinheiro automaticamente daríamos o que? uma efetividade também ao texto constitucional o precatório de fato poderia ser utilizado em algumas questões por exemplo na sistemática da lei de execução fiscal onde ela oferece a oportunidade de substituição da penhora de acordo com o artigo 15 o artigo 15 da lei 6.830 de 1980 o artigo 15 portanto ele traz esta possibilidade de substituição e aí uma vez interpretado pelo juízo que o precatório ele se equivaleria a dinheiro aí sim poderia fazer essa substituição o artigo 16 da lei de execução fiscal ele também é interessante porque ele traz que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados inciso 3 da intimação da penhora vamos aqui relembrar que não nomeada o bem a penhora existe a possibilidade de a fazenda através de um pedido o juiz ir lá e penhorar diretamente o bem da empresa imaginemos agora existe uma irregularidade nessa execução fiscal se existe a irregularidade na execução fiscal tem que ser impugnada e desde quando se conta esse prazo de 30 dias seria da juntada do mandado igual ao código de processo civil não seria a partir da intimação da penhora de acordo com o artigo 16 da lei de execução fiscal uma vez penhorado o bem a partir daquela data em diante começa a se contar os 30 dias para oferecer embargos aquela execução vamos aqui para a segunda questão do dia de hoje eu gostaria de saber se é possível ajuizar alguma ação para antecipar a garantia da precatória sem uma futura execução fiscal esta questão fala sobre a antecipação de oferecimento do precatório como garantia é uma questão que chama muita atenção na prática tributária imaginemos que um tributo federal está sendo cobrado ele ainda não foi constituído regularmente constituído ele ainda havendo uma discussão administrativa pode ser que num pequeno momento entre a sua constituição imediata e o oferecimento de prazo para a procuradoria oferecer a execução fiscal a empresa precise de por exemplo uma certidão negativa de débitos vejam algumas empresas não podem trabalhar se não tiver essa chamada certidão em contrapartida existe a possibilidade dessa empresa oferecer o precatório como garantia mas o processo ou os documentos todos não chegaram ainda a procuradoria para que a procuradoria possa ajuizar a execução fiscal existe a possibilidade deste credor do precatório oferecer uma ação chamada a ação de calção essa ação de calção ela vai antecipar uma penhora dos precatórios para uma futura execução essa ação cautelar de calção é uma ação satisfativa por si só ela define a questão voltada a cobrança ou perdão da garantia do próprio precatório é uma cautelar que não vai demandar análise posterior de uma ação original de uma ação principal ela por si só se define a ação cautelar de calção através dos precatórios vai fazer com que o magistrado entenda que essa empresa precisa de uma regularização tributária e necessitando dessa regularização tributária ela vai antecipar a penhora ou vai antecipar a garantia vai antecipar a garantia oferecendo precatórios então de acordo com essa questão seria a resposta correta ao oferecimento de uma ação cautelar de calção oferecendo ainda os precatórios para que possa antecipar essa garantia ou mesmo a penhora apesar de que a penhora vai ser feita no momento certo dentro da lei de execução fiscal acredito que dessa maneira a seguinte questão colocada foi devidamente respondida na utilização dos precatórios vamos ainda fazer aqui um link entre essa ação cautelar de calção aproveitando o questionamento do telespectador com uma certidão negativa de débito algumas empresas não conseguem trabalhar como já adiantamos se não tiverem essa certidão negativa de débitos principalmente se a empresa trabalha frente a contratos públicos participam de licitações essas empresas precisam de CND a certidão negativa de débito vamos ver o que diz o artigo 215 do código tributário nacional a lei poderá exigir que a prova de quitação de determinado tributo quando exigível seja feita por certidão negativa tem ainda alguns questionamentos perdão algumas conclusões no artigo 205 mas isso é o que nos interessa num primeiro momento que a CND nada mais é de acordo com o artigo 205 do que a prova de quitação dos tributos verificamos ainda que no parágrafo único do mesmo artigo 205 uma vez requerida esta CND para que comprove a regularidade tributária de um determinado contribuinte ela pode ser expedida ou deve ser expedida a CND no prazo de 10 dias da data de entrada do requerimento imaginemos então que existe a necessidade de uma CND na esfera federal o contribuinte vai à receita federal e solicita a CND a receita federal tem o prazo de 10 dias para oferecer esta certidão não oferecendo automaticamente existe a possibilidade de o contribuinte se insurgir ajuizando uma ação para que ele receba essa certidão o quanto antes vamos também analisar o artigo 206 vejam o artigo 206 tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior ou seja o artigo anterior que fala da CND a certidão que conste a existência de créditos não vencidos em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou cuja a exigibilidade esteja suspensa olha esse artigo 206 a forma de demonstração da regularidade fiscal de um determinado contribuinte é só através da CND certidão negativa de débito pode ser que não pode ser que através da certidão positiva mas com os efeitos da negativa esta certidão do artigo 206 do Código Tributário Nacional ela demonstre que o contribuinte ele tem ou uma dívida que está garantida e aí garantida através da lei de execução fiscal ou ainda a dívida esteja suspensa existe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário olha que questão bem atraente para os estudiosos do direito tributário essa certidão positiva com os efeitos de negativa ela serve por exemplo quando naquela questão sobre a ação cautelar de calção o contribuinte ele antecipa lá o oferecimento da garantia e aquele precatório ele é aceito como garantia de um futuro executivo fiscal vejam que existe uma garantia naquela ação cautelar de calção posteriormente fazendo um link com o futuro executivo fiscal porque vai vir a lei de execução fiscal na aplicabilidade da CDA constituída em desfavor deste contribuinte e por consequência surge a execução fiscal na execução fiscal essa dívida pode ser penhorada de que forma com oferecimento de precatórios e o precatório oferecendo essa garantia na lei de execução fiscal automaticamente pode o contribuinte ter a remessa ou perdão até não a remessa mas pode ter o recebimento dessa certidão positiva com os efeitos de negativa ainda nessa certidão positiva com os efeitos de negativa nós temos que analisar aqui a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a suspensão da exigibilidade do crédito tributário também oferece ao contribuinte a possibilidade de expedição de certidão positiva com os efeitos negativos a partir de qual momento vamos estudar um pouquinho o artigo 151 do código tributário nacional código tributário nacional artigo 151 suspende a exigibilidade do crédito tributário 1 a moratória não é o nosso estado de estudo 2 o depósito do seu montante integral também não cabe aqui para fazermos a sistemática entre precatórios e a prática tributária agora vejam os seguintes incisos o 3 as reclamações e os recursos nos termos da lei regulados no processo tributário administrativo 4 a concessão de medida liminar em mandato de segurança vamos aqui dar algumas explicações sobre essas sobre essas questões em especial o inciso 5 também que fala sobre a concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras ações em outras espécies de ação judicial suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ocorrer com a finalidade de não demonstrar uma irregularidade do contribuinte se o contribuinte está discutindo através de um recurso administrativo ainda a cobrança de um tributo não existe porque ele ficar no rol dos devedores vamos colocar dessa forma porque a partir do momento em que ele não recebe a certidão a certidão negativa de débito ou a positiva com os efeitos da negativa ele fica chamado nesse rol de devedores quando na verdade ele está discutindo a execução de uma certa forma em que ele tem alguns argumentos interessantes por exemplo se existe a discussão na esfera administrativa ainda por uma cobrança de um tributo federal ele pode impugnar ainda na esfera administrativa ele pode entrar com uma defesa na esfera administrativa ou mesmo um recurso dizendo não eu não sou devedor de determinado tributo seja porque já pagou ou seja porque esse tributo é cobrado de uma forma indevida ele faz esta impugnação faz este recurso ou essa defesa a partir do momento que o contribuinte faz essa impugnação de artigo perdão de acordo com o artigo 151 do código tributário nacional no inciso 3 ele vai trazer essa possibilidade de impugnação e por consequência a suspensão da exibidade do crédito tributário mas imaginemos ainda outras questões vinculadas ao inciso 4 e ao inciso 5 do mandado de segurança inciso 4 e inciso 5 do artigo 151 esse vai trazer as questões voltadas ao mandado de segurança seja a segurança concedida ou seja eliminar ou ainda uma tutela antecipada se ajuizar o contribuinte uma ação e ele conseguiu uma liminar sobre a irregularidade da cobrança daquele tributo ele pode com aquela decisão liminar suspender a exigibilidade do crédito tributário ou ainda se este credor de um precatório demonstrar que sendo credor de um precatório ele queria fazer uma compensação dessa dívida nos modos constitucionais nos termos do artigo 97 da DCT no parágrafo 10 inciso 2 pode ser que ele receba uma medida liminar dentro da ação ou dentro de um mandado de segurança por exemplo que ele ajuizou demandou contra a fazenda pública e ainda que seja uma liminar ou até uma tutela antecipada essa tutela antecipada que nada mais é do que a análise preliminar de uma demanda principal ou de um caso de uma questão de fundo uma questão principal o juiz analisa de uma forma imediata que existem alguns requisitos veja parece que esse contribuinte realmente tem direito e tendo o direito seja de uma compensação seja o direito de utilizar esses precatórios o magistrado ainda analisa se eu não conceder essa tutela antecipada ele pode correr um sério risco um sério risco de por exemplo ficar sem a sua CND e algumas empresas não trabalham sem a CND e aí o juiz analisando e dando essa tutela antecipada teria de uma forma consequente este contribuinte a suspensão da exigibilidade do crédito tributário esse valor pode até ser devido mas ele está sendo discutido seja com uma impugnação ou um recurso administrativo seja com uma liminar que ele conseguiu este contribuinte num mandado de segurança ou até essa decisão baseada na tutela antecipada o juiz antecipou os efeitos da tutela e automaticamente chegou-se a conclusão de que olha pode ser que se não houver a CND aqui o contribuinte tem alguns riscos então neste caso existe a possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário ainda no artigo 151 no inciso 6 nós temos uma outra opção de suspensão da exigibilidade do crédito tributário essa suspensão da exigibilidade do crédito tributário ela ocorre com o parcelamento o contribuinte ele assume que deve aquela dívida e aí ele resolve parcelar a dívida quando ele faz a parcela da dívida o contribuinte ele está procurando regularizar a sua situação automaticamente não existe porque a fazenda pública manter qualquer tipo de ônus a ele colocá-lo no chamado rol dos culpados ou devedores existe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na possibilidade de um parcelamento também um outro tema interessante é extinção do crédito tributário a extinção do crédito tributário é analisado no artigo 156 do código tributário nacional o pagamento é uma forma de extinção de crédito tributário sendo o pagamento uma forma de extinção de crédito tributário ou mesmo a compensação uma vez utilizado o precatório seja para dar ele em pagamento ao tributo ou mesmo para criar a sistemática da compensação haveria a possibilidade de extinguir o crédito tributário aceito o precatório como um pagamento ou aceito o precatório que é a dívida do Estado contra o crédito do Estado fazendo esse encontro de contas por exemplo na compensação haveria extinção do crédito tributário mas existe uma outra questão no inciso número 6 do artigo 156 do crédito tributário traz uma outra possibilidade de extinção da conversão de depósito em renda tem um julgado interessante do STJ que é um recurso especial 707.344 da relatoria do atual ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal na época ele estava no Superior Tribunal de Justiça e vejam o tema trata é sediço na corte a possibilidade de penhora do crédito objeto de precatório e o ministro cita uma série de precedentes dizendo lá no STJ que pode ser sim penhorado o crédito de precatório e ele fala a forciore e fazendo aqui uma interpretação o crédito do precatório é conversível em renda quando o devedor pleiteia o parcelamento do débito vamos entender um pouco essa conversão em renda conversão em renda na medida em que existe um parcelamento em andamento vamos imaginar que existe crédito de precatório também faltam 10 parcelas para se pagar deste parcelamento que coincidentemente é o mesmo valor do precatório dentro desta sistemática dentro dessa interpretação existe essa possibilidade de imaginar a extinção do crédito tributário com o precatório convertendo este precatório em renda isso é o que diz a decisão no RESP 707-344 da relatoria do ministro Luiz Fux é um julgado que dá efetividade ao texto constitucional que dá efetividade e aplicabilidade aos precatórios mas levando em consideração todas essas questões vamos para mais uma chamada aqui pergunta de número 3 eu queria saber se a Receita Federal deve obedecer na esfera administrativa as interpretações do STF sobre os precatórios olha que pergunta interessante do telespectador estamos falando aqui sobre extinção do crédito tributário com a utilização de precatório estamos falando e já levantamos alguns aspectos voltados à compensação e o telespectador levanta uma questão muito relevante a Receita Federal que muitas das vezes ela não aceita a oportunidade do contribuinte oferecer o precatório para pagar os seus tributos teria ela que acatar decisões do Supremo Tribunal Federal? vejam o Supremo Tribunal Federal é a corte constitucional sendo uma corte constitucional seja esta maior corte ou a corte traz o tema de uma maior relevância dentro do nosso país haveria sim a necessidade dessas decisões do Supremo Tribunal Federal serem acatadas pela administração pública da Receita Federal neste exemplo acatar algumas decisões favoráveis ao credor do precatório seja pela compensação ou mesmo oferecimento de crédito dos precatórios em algumas outras instâncias ainda que judiciais a questão voltada ao precatório na utilização via administrativa precisa ser tratada com um certo cuidado porque o Supremo Tribunal Federal está analisando a repercussão geral do tema sobre a possibilidade da compensação de precatórios com os débitos com os tributos e aí uma vez que tivermos esse julgado de uma forma detalhada haveria sim a necessidade da Receita Federal ou a administração pública acatar esse tipo de julgamento agora temos que lembrar aqui um tema da aula anterior que a súmula vinculante qualquer tema que já estiver tratado na súmula vinculante ela vincula sim a administração pública esse tema baseado na súmula vinculante os tribunais para baixo do Supremo Tribunal Federal se assim podemos colocar ou em instâncias inferiores e a administração pública sendo a administração direta ou indireta deve acatar esse tipo de decisão vejam aqui que temos algumas visões da Receita Federal sobre o tema vamos colocar aqui por exemplo um julgado que teve no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que é o conselho é o tribunal mais alto da esfera administrativa que trata sobre esse tipo de matéria seja compensação compensação de precatório trata de temas que são discutidos na esfera federal administrativa tributário compensação artigo 74 da lei 9430 de 96 nesse contexto coloca aqui autoriza a compensação direta de créditos tributários mediante iniciativa do próprio sujeito passivo independentemente de exame prévio ora analisamos aqui que existe a possibilidade de compensação de precatórios com tributos federais independentemente de exame prévio desde que a compensação seja direta de créditos tributários mediante iniciativa do próprio sujeito passivo aqui não diz nesse julgado se um crédito do terceiro poderia ser utilizado ou mesmo o credor do precatório porque trata de uma questão específica sobre créditos tributários mas vejam nessa interpretação que sempre clamamos que existe a necessidade de ter a interpretação sistemática haveria a possibilidade de aplicar a sistemática do precatório existe um julgamento muito recente que é o julgamento da coordenação geral de tributação COSIT 101 de 2004 ele diz que é possível a compensação de precatório desde que no momento da expedição do precatório o credor também seja o devedor já verificamos que infelizmente esse julgamento não se coaduna com a emenda constitucional número 62 a emenda constitucional número 62 foi julgada inconstitucional nessa sistemática da chamada compensação inversa portanto vamos aqui fazer um rápido resumo da quarta aula analisamos analisamos na quarta aula a sistemática da lei de execução fiscal verificamos ainda que dentro da lei de execução fiscal existe a possibilidade de nomeação de bens a penhora e verificamos também a prática desse rito de lei de execução fiscal com os precatórios bom eu sou o professor Arthur Ricardo Ratz agradeço a atenção de todos e ficamos para o próximo programa saber direito tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e você também